Fala, moçada bonita aqui do ED Tutoriais. Estou trazendo para vocês hoje como você pode destacar o seu solo na sua música. É bem simples, mas olha, faz toda a diferença. Aguarde só um pouquinho. Antes mesmo de mostrar o vídeo aqui, mostrar como se faz isso, quero dizer que os cursos Produzindo do Zero do ED Tutoriais está à venda, tá bom? O link está aí na descrição, corre lá e garanta o seu. Está muito barato, tá? Mas ele vai subir um pouquinho o valor, certo? Gente, são 66 aulas, somando 11 horas e 42 minutos. Cara, muito bom, muito bom. Escuta aí um pouquinho da música, ó. Essa foi a música usada no curso. Cara, gravação, tratamento, mixagem, masterização do áudio, vai, tudo num lugar só. Ó, tudo lá, num lugar só. Cara, você quer começar, você que está querendo começar, querendo melhorar o seu áudio, bicho, esse curso vai ser uma mão na roda, tá bom? Vamos aqui para a tela rapidinho. Olha, estou com esse projeto aqui, ó, onde ele tem um solo de acordeon, bem aqui, ó. Aí o que acontece? Nós queremos destacar o solo, né? Muitas vezes a gente acha que é simplesmente dar volume para o solo. E não é, cara. O volume, lógico, vai deixar ele na frente, vai deixar ele achatado. A gente quer esse solo dentro da mix ali, não muito alto, lógico, destacado, brilhando, mas não muito alto, cara. É num volume legal, sem sobressair demais, né? Como essa acordeon aqui, por exemplo, ele é... É um acordeon que ele vai... ele não é só solo, mas ele é base geral, ele fica ali se destacando na música inteira. Então eu quero que esse acordeon, ele fique num volume único ali, né? Ele não fique subindo, descendo. Então eu deixei ele num volume único. Quando entrar o solo, o solo não vai sumir, mas também a base, que é no decorrer da música, ela não fique também sobressaindo demais. Então a gente quer essa intenção. O que é que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, a primeira coisa a fazer é clonar o que você está querendo destacar. No seu caso, o solo, tá? Você pega, clona aí, vai na track, clona ela, certo? Agora são duas. No meu caso são dois acordeon agora. Onde vamos fazer o seguinte? Gente, isso aqui é uma dica rápida, mas que pode realmente fazer uma diferença aí nessas produções. Precisa bem atenção. Olha, o que vamos fazer? Vamos pegar agora, agora que clonamos, nós vamos vir aqui, vai no panorama, que é o pan, coloca 80 para L e 80, na outra você coloca 80 para R. Certo? Você vai jogar uma para um lado, outra para o outro, mas só que não é 100%, é 80%. E ela vai ficar com aquele A meio que está no centro, mas não está, tá ligado? E agora, para que, porque quando a gente sola, a gente cona, quando a gente cona a track e deixa ela, joga para um lado, joga para o outro, e deixa simplesmente ver que está aqui, o que acontece? Vai ficar no centro. Por quê? Porque nós temos que atrasar uma delas. Para ser mais específico, vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui na track que está indo para R e dar uma atrasadinha, não muito, mas vamos dar uma atrasadinha nela. Vamos vir aqui, nós vamos dar uma esticada na track aqui para a gente não puxar muito e vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir antes para a gente ter uma noção, tá? Eu vou colocar no solo lá, para a gente ter uma noção da diferença que vai fazer assim que fizermos isso. Ainda continua no centro. Pessoal, acho que o solo é aqui. Se destacou, mas só que ficou no centro. Ainda está no centro, né? Você pode ver que a track é mono. Então, o que vamos fazer? Agora vamos esticar a track, vamos dar uma atrasada na track que vai, tá? Que vai para R. Não esquece disso. Vamos atrasar a que vai para a direita. Right, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos dar uma atrasadinha mínima. Aí você vai atrasando e vai vendo se não é ficando muito atrasado, tá? Mas é pouquinho mesmo. Sentiu? Você sentiu a diferença? Cara, faz toda a diferença, mano. Você viu que o som do acordo de regra está top, né? Só que ainda assim eu vou usar um plug-in aqui. Vou usar um plug-in que vai ser um brilho para o nosso acordeon agora, tá? Esse Apex Vintage aqui, ó. Eu vou usar ele, vou usar um presetzinho aqui bem rápido, que é muito interessante. Lógico, o meu áudio ali é um acordeon. Só que eu vou usar um preset aqui de guitarra, que vai ficar legal também, que vai dar um brilho bacana. Vou usar esse aqui, ó. Esse preset aqui para isso. E olha, não preciso nem mexer em nada, cara. O máximo que eu vou mexer aqui vai ser, se for o caso, né? Vai ser um pouquinho do ganho. Mas eu acho que não precisa dar nada. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clonar, né? Como eu vou usar o mesmo preset aqui, como o acordeon, como a track é a mesma ali, ó. Tá clonada, mas temos que usar a mesma configuração para não dar diferença na sinoridade. Tá ok? Então tá bom, ó. Vamos dar play, eu acho que vai estar muito alto. Já está muito alto, eu vou vir aqui, vou abaixando ali no ganho. Cara, é isso aí, mano. É bem simples a dica, mas só, realmente, vai fazer diferença. Vamos ouvir aqui agora como era e como ficou. Eu vou simplesmente mudar aqui uma track, voltar aqui para o centro, desabilitar o Apex Vintage e olha. Estava assim, e agora eu vou voltar ao normal ali, ó. Colocar aqui para o 80 de novo, habilitar o Apex. E dar um play aqui já. Ah não, deixa eu só colocar em menos, depois aqui, olha a diferença. Cara, massa, né? Então, gente, se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, os meus exercícios já estão aí, tá bom? Visite lá. Ó, vou fazer um sorteio no Instagram. O sorteio de cinco, de cinco vagas aí no curso, produzindo do zero, tá bom? Corre lá, essa vaga pode ser sua, tá ok? Corre no Instagram, se inscreva aqui, já já eu vou anunciar essa parada, tá bom? Deus abençoe você e sua família sempre, gente. Fique com Deus. Fui! Fui!